E aí, galera! Quem nunca sonhou em ter um estilo de vida californiano, hein? Aquele clima ensolarado, praias paradisíacas, surf, skate, música boa e, claro, aquelas lindas mulheres que vemos em tantas séries de TV. É como se a Califórnia fosse um lugar mágico onde tudo é possível. Mas será que essa imagem romântica da Califórnia é real? Bem, hoje vamos descobrir juntos. Então pegue sua prancha de surf, coloque seus óculos escuros, independente que você seja prego ou pró, mas vamos embarcar nessa aventura. A Califórnia é impressionante em muitos aspectos e seria incrível sucesso como um país independente. O produto interno bruto da Califórnia é de fato maior do que do Brasil. A economia é considerada a quinta maior do mundo se compararmos o Estado como um país independente. Em 2018, o PIB da Califórnia era de aproximadamente 3 trilhões, que representa cerca de 15% do PIB dos Estados Unidos. Além disso, o PIB da Califórnia é maior do que o PIB de 188 dos 192 países do mundo, colocando-o em uma posição de destaque como a quinta maior potência industrial do planeta se fosse considerado como um país. A Califórnia é o lar de 10% das mil maiores empresas dos Estados Unidos e possui reservas significativas de petróleo. Também é o centro de tecnologia e cultura do país, destacando-se em quase todos os aspectos da economia. Apesar de fazer coisas absolutamente incríveis, a Califórnia está sofrendo em muitos aspectos ao mesmo tempo. Nos últimos dois anos, tem experimentado um êxodo de pessoas e empresas que estão se mudando para outros estados, tanto que sua população agora começou a diminuir pela primeira vez na história. Seus moradores estão sendo esmagados pelos enormes custos de vida, uma crise imobiliária devastadora e preços constantemente em alta. Apesar de terem impostos mais altos e um orçamento maior do que qualquer outro estado, tem o maior nível de pobreza em todo os Estados Unidos e, de longe, a maior taxa de desabrigados do país. Mas como isso é possível? Como o estado pode estar indo tão bem e tão mal ao mesmo tempo? Quando e por que isso aconteceu? Será que a Califórnia pode superar os problemas que está enfrentando ou está fadado a piorar ainda mais? Tenho certeza que a esta altura você já ouviu falar que as pessoas e empresas estão deixando a Califórnia como nunca antes, com mais de 6 milhões de residentes, deixando o estado dourado em busca de pastagens mais verdes entre 2010 e 2020. Embora a Califórnia tenha experimentado migração significativa, houve sempre mais pessoas entrando do que saindo, mantendo o saldo populacional positivo. No entanto, a tendência se inverteu oficialmente em 2020, e a Califórnia tem registrado perda líquidas de população desde então. Não estou dizendo que todo mundo está deixando a Califórnia, mas francamente, ainda é o estado mais populoso do país, com 39,5 milhões de moradores e problemas reais de superlotação. No entanto, mesmo quando o crescimento populacional começou a desacelerar na década de 1990, a tendência atual é preocupante. As projeções futuras da população da Califórnia permanecem em geral positivas, uma vez que o estado ainda é esperado para crescer e atingir uma população de 45 ou até mesmo 50 milhões de habitantes até meados do século XXI. Portanto, as perdas líquidas da população desde 2020, mesmo que seja apenas algumas centenas de milhares de residentes, foram inesperadas e terão um impacto significativo no futuro da Califórnia. Isso ocorre porque o estado dos Estados Unidos, especialmente aqueles que são muito grandes e poderosos, como a Califórnia, depende do crescimento populacional para aumentar seu poder político e econômico. Além disso, eles tomam decisões importantes e fazem investimentos com base em orçamentos que dependem fortemente de atender às receitas projetadas com base no tamanho projetado de sua base tributária. Honestamente, todo esse processo é bastante tedioso e delicado. Além disso, os estados vizinhos como Texas, a Flórida e Nevada são fundamentais na perda de residentes do estado, que logo explicarei a seguir, mas não são os únicos fatores em jogo. As empresas da Califórnia estão se mudando para os mesmos estados, principalmente por motivos financeiros. O estado tem a maior taxa de imposto do país, um alto custo de vida geral e o estado mais caro para fazer negócios. Esses custos altos estão expulsando moradores e comerciantes da Califórnia. Além disso, o estado tem muitos regulamentos sobre negócios e meio ambiente, e seus regulamentos de zoneamento são restritivos e contraditórios, mesmo sendo um dos maiores estados da nação com muito espaço para expansão, pois esses regulamentos limitam a construção de moradias e causam escassez e preços mais altos. No entanto, o estado sempre foi um lugar muito caro para se viver, mas algumas décadas atrás era um pouco mais acessível. Por isso, não deve ser surpresa que a Califórnia está enfrentando uma crise de sem teto. com mais de 183 mil pessoas morando na rua. A grande maioria vive nas ruas e em abrigos por causa do alto preço das casas, que custam, em média, mais de 765 mil dólares em todo o estado. Mesmo em propriedades menos valiosas, em lugares como Backfield, Stockton, Fresno ainda são caras. Embora os californianos trabalhadores com bons empregos estejam enfrentando dificuldades financeiras, o estado em geral ainda está experimentando um enorme sucesso econômico. Mesmo com a ligeira redução do PIB da Califórnia nos últimos anos, ela ainda é a maior economia estadual dos Estados Unidos. A economia californiana é liderada por tecnologia e empreendedorismo. E empresas de capital de risco preferem fazer negócio no Vale do Silício mais do que em qualquer outro lugar. Embora algumas empresas tenham saído da Califórnia em busca de custos de mão de obra mais baixos em outros estados, a região da Bahia continuou produzindo unicórnios de bilhões de dólares graças ao seu rico pipelini de mão de obra talentosa em tecnologia, fornecido por programas universitários de tecnologia classificado entre os melhores do país, como o da Berkeley, e por possuir a melhor infraestrutura de negócios do país, financiando suas empresas mais ricas em capital. A Califórnia é um estado bonito, com muitas oportunidades para atividades ao ar livre, como montanhas, praias e vales, além de ter algumas das florestas mais antigas do mundo. O estado é conhecido por ser a sede de muitas empresas de tecnologia bem-sucedidas, como a Apple e a Google. No entanto, nos últimos anos, algumas das empresas têm mudado suas estratégias de investimento para outros estados, como o Texas, devido às melhores práticas de negócios e acessibilidade. Além disso, a produção de filmes e televisão não está mais concentrada apenas em Hollywood, com muitas produções agora sendo realizadas em Atlanta e Georgia. Isso resultou em um declínio econômico na Califórnia, com muitas empresas mudando suas sedes para fora do estado. Mesmo assim, a Califórnia tem uma longa história de sucesso, desde a corrida do ouro até a ascensão do Vale do Silício, e ainda é um estado incrível. O estado costumava ser próspero e bem-sucedido, com uma economia forte e uma grande população. No entanto, décadas de políticas que prejudicaram a classe média e pequenas empresas, juntamente com regulamentos ambientais complicados, levaram a um declínio econômico e social no estado. O crime aumenta constantemente, a pobreza está se espalhando, e acampamentos de sem-teto estão surgindo em áreas urbanas de luxo. Embora a Califórnia tenha muitas vantagens naturais e uma grande economia, mudanças são necessárias para ajudar as pessoas comuns a ganharem a vida em um estado mais caro da América. Alguns californianos estão se mudando para estados republicanos, como Texas e Flórida, devido a uma combinação de fortes fatores políticos e econômicos. Em termos de políticas, muitos californianos que se mudaram para estados republicanos, estão insatisfeitos com as políticas progressistas do estado, em áreas como impostos, regulamentações e imigração. Eles procuram estados que oferecem políticas mais amigáveis aos negócios, incluindo baixas taxas de impostos e menos regulamentações governamentais. Por exemplo, empresas como Hiller Packer Enterprise e Oracle saíram da Califórnia para ir para o Texas, onde os impostos são mais baixos e as regulamentações são menos restritivas. Além disso, os residentes estão preocupados com a falta de segurança pública e com a qualidade de vida em geral, o aumento do custo de vida, a falta de moradia acessível e os crescentes níveis de pobreza e desigualdade. São algumas das questões que os preocupam. Por exemplo, em São Francisco, a falta de moradia acessível é um problema tão grande que muitos residentes estão deixando a cidade em busca de preços mais razoáveis em outras regiões. Há também preocupações com a política do Estado em relação à imigração, saúde, educação e meio ambiente. Algumas pessoas acreditam que essas políticas progressistas são prejudiciais ou insuficientes. Por exemplo, as políticas de imigração da Califórnia são mais favoráveis aos imigrantes do que em outros estados. E isso tem gerado bastante críticas de alguns residentes que acham que pode trazer problemas. Além disso, a política ambiental do Estado é bastante rígida, o que pode ser desfavorável para as empresas que desejam se instalar na Califórnia. Em 2014, a Califórnia aprovou a Proposição 47, uma lei que classificou vários crimes considerados menos graves, como contraversões, incluindo o furto de propriedades, avaliadas em até 950 dólares. Isso significa que os infratores que roubam itens de valor abaixo desse limite não enfrentam mais penas de prisão, mas sim multas e serviços comunitários. Essa mudança na lei foi feita para aliviar o superlotamento das prisões e reduzir o número de condenações criminais para crimes menores, permitindo que a justiça penal se concentre em delitos mais graves. No entanto, a reclassificação também levou a um aumento no número de furtos e roubos menores, pois os criminosos perceberam que não seriam presos se roubassem itens abaixo do limite de 950 dólares. Alguns críticos da lei argumentam que ela desencoraja a aplicação da lei e enfraquece a dissuação contra o roubo, pois alguns criminosos podem achar que podem agir imponentemente. Por outro lado, os defensores argumentam que as mudanças ajudam a reduzir a população carcerária e permitiu que a polícia se concentrasse em crimes mais graves. Agora eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha de tudo isso? Se você ainda sonha em conhecer a Califórnia e viver a vida sobre as ondas? Deixe aí seu comentário e até mais, galera. Valeu!